Eu sou Ana Cristina, mulher negra, sou mãe, educadora social, moradora de favela, feminista e ativista. Sou graduanda de um curso no Brasil chamado Bacharelado Interdisciplinar e Humanidades e estou aqui em Coimbra como bolsista de graduação, a partir de ações afirmativas, de um programa chamado de Dia de Nascimento. Então, eu fiz uma pesquisa e estou aqui vinculada aos CES também, mas como graduação, não como doutorando. Participo de um coletivo no Brasil, lá no meu bairro, chamado Rio de Janeiro, eu moro no Peru, em Salvador. E lá, junto com o grupo, eu desenvolvo algumas atividades socioeducativas e culturais, confianças e adolescentes. Então, falar desse lugar que eu venho me situa um pouco para eu falar dessas inquietações que surgiram quando eu realizei esse trabalho. E esse trabalho relata práticas e vivências que vão dialogar com as perspectivas da educação não formal e a educação popular, por compreender que ambas contribuem nas mudanças, nas relações entre as pessoas, nos contextos em que elas estão inseridas e, consequentemente, na sociedade. Então, eu falo um pouco da educação não formal, que é, conforme a Agon fala, que aprendemos pela partilha de vivências e experiências cotidianas em ações e espaços coletivos, em uma proposta de uma educação cidadã. E, nesse mesmo caminho, o Gadot vai afirmar que a educação não formal é menos burocrática, menos hierárquica e também abarca a dimensão de formação política dos sujeitos. E, quando falamos em educação popular, pensamos em uma educação que valoriza experiências, saberes prévios e culturas de pessoas na construção de novas epistemologias. E, nesse sentido, o Miola aponta sobre a importância de a gente reconhecer as outras culturas que não são ileditimadas pela cultura hegemônica. Então, outras culturas como produtoras de saberes, tão valorosas quanto essas japóticas. E Freire fala que o aprender e o ensinar deve partir do conhecimento dos cotidianos desses sujeitos. E, por isso, a importância da gente refletir sobre as nossas práticas pedagógicas. E, nesse sentido, também Freire aponta que as práticas pedagógicas, elas são libertadas quando elas vão contribuir para a formação crítica e o empoderamento dos atores que, ao assumir esse protagonismo frente a essas demandas cotidianas, vão se reconhecer como sujeitos históricos e, nesse caminho, eu entendo que a educação não formal e a educação popular elas convergem para a produção de conhecimentos e saberes que vão contrapôs esse sistema hegemônico que desvaloriza a diversidade e, especialmente, a dos sujeitos que vivem em situação de exclusão. E nos convida a refletir sobre essas práticas que contribuem para a formação e empoderamento e a emancipação do sujeito. E, nesse sentido, eu entendo que uma educação emancipatória ela deve considerar a vivência dos sujeitos na sociedade, suas diversidades, as relações, pensando nas formas de dominação, sejam elas econômicas, estruturais e sociais. Então, ela é capaz de transformar, ela precisa ser capaz de modificar, de mexer. E, nesse sentido, esse relato faz referência a dois planos de intervenção que foram utilizados como práticas pedagógicas no ano de 2015 e 2016 quando eu trabalhei como educadora social em um projeto em uma ONG em Salvador. O trabalho era realizado no Pelourinho, já foi até falado um pouco do lugar hoje de manhã, pelo Henrique. O Pelourinho é um dos bairros na região adjacente, na região do centro histórico de Salvador. E, ao longo dos anos, ele passou por um processo de periferização, especialmente pela especulação imobiliária. A área é uma área privilegiada de acesso, de espaços públicos. E, em função disso, acabou passando um pouco por esse processo. E o bairro hoje é marcado por desigualdade social e exclusão. Como em outros bairros periféricos e favelas brasileiras, a predominância desses lugares são de pessoas negras. Então, o processo de racialização está implicado à condição socioeconômica. E, quando eu fui trabalhar nessa ONG, em 2015, eu estava terminando o curso de Engenharia Elétrica. Eu não sou da área de educação, eu não tenho a formação de pedagogia. Mas eu já desenvolvi alguns trabalhos sociais. Participava no período de um grupo de discussão com estudantes de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, junto com o meu companheiro, que hoje é pedagogo, faz mestrado em educação lá também na ONG. E estava, no mesmo período, começando a fazer pequenos grupos de discussões no bairro que eu morava, na favela onde a gente morava. O que, inclusive, influenciou nesse percurso desse trabalho. O projeto é um projeto que atendia crianças, adolescentes e jovens com idade de 6 a 29 anos e idosos, lá no Brasil, a partir dos 60 anos. E tinha o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários com pessoas em situação de vulnerabilidade, utilizando ferramentas socioeducativas. O que é que acontece? A gente sabe que as instituições, de uma maneira geral, que desenvolvem trabalhos em comunidades, de favelas e periferias, muitas vezes acabam não atentas, não ficando atentas às demandas daqueles espaços. E esta ONG que eu trabalhava especificamente, era mais uma dessas instituições. inclusive vinculada a partir do político, enfim. E aí a gente tinha algumas atividades, era preciso desenvolver algumas atividades, que eles davam nomes, então tinha que desenvolver encontros intergeracionais, oficinas de pintura, artesanato, dentre outras coisas, visitas culturais, enfim. E a gente tinha que cumprir as metas a partir da realização dessas atividades. Então a preocupação da ONG era cumprir essas metas, em relação às atividades e aos números de pessoas inscritas. Estava muito preocupado com qual que seriam as atividades e como é que seriam essas atividades em si. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Eu inicialmente fiquei com uma turma que era de idosos, então teoricamente seria a partir dos 60 anos, mas pela demanda da região acabou que abriram para adultos a partir dos 50 e não só idosos. Então a gente tinha um público de maioria mulher, maioria mulher negra, entre 53 e até 82 anos. e os encontros aconteciam duas vezes na semana, duravam por duas horas e eu comecei a me perguntar, poxa, como é que vai ser realizar essas atividades? E comecei a pensar que não era possível desenvolver atividades sem considerar o cenário de desigualdade e exclusão dessas mulheres, especialmente porque eram maioria mulher, tinham homens poucos, mas enfim, todos nesse cenário de exclusão e desigualdade. Então como moradora de favela e tal, comecei a me dar conta e perceber que existia a necessidade dessas intervenções, intervenções que contemplassem esses corpos, essas identidades, além das questões de afeto. Então, na minha forma de pensar o trabalho, essas intervenções também tinham que se constituir como ferramentas na luta antirracista, antissexista, em combate às discriminações e nos contextos que as pessoas estavam inserindo. E aí partindo de questões problematizadoras sobre raça, classe, gênero, geração, foi que surgiram esses dois planos. E a ideia era utilizar as auto-narrativas para destacar o protagonismo dessas pessoas, a partir das suas experiências, do relato de suas vidas e se entendendo que essas narrativas elas emergem de compreensões, de mundos, de memórias e recordações, que transcendem significações que são individuais, mas que em alguma medida refletem nas especificidades de grupos. E aí nascem os dois planos, que é assinado o meu eu, poesias que contam vidas. O primeiro, que é assinado o meu eu, tinha o objetivo de construir a identidade do grupo, partindo do reconhecimento e da valorização das identidades de cada um, de cada um que estavam ali. E a ideia era realizar cinco encontros. Quando eu pensei no plano, eram encontros com temáticos, então cada encontro tinha um nome poético mesmo, que era para a gente construir o processo. E o primeiro encontro, que era quem sou eu, quem é você, foi trabalhado com mural interativo para o reconhecimento dos participantes e a diversidade do grupo. Esse mural era grande, não tinha nada escrito. E no próprio encontro é que a gente ia construindo quais eram as perguntas que seriam importantes para que a gente passasse a conhecer um ao outro ali. Então, as próprias participantes das mulheres e dos homens que estavam aqui iam construindo as perguntas e iam respondendo. O segundo encontro foi o Somos Nós, e eram dinâmicas de grupo, com apreciação de música. E nesse trabalho a gente discutia sobre as identidades e o convívio do grupo no projeto e na sociedade. Depois tiveram mais outros três encontros. O terceiro era o Meu Eu e Minha Vida. E aí, a partir das histórias de vida das pessoas, a gente fez uma roda de conversa, e nessa roda de conversa surgiam as histórias de vida. E depois disso a gente pôde trabalhar a oficina de pintura, por exemplo. E elas fizeram desenhos com suas histórias de vida em pequenos pedaços de tecido. E depois a gente juntou esses tecidos em uma coxa que ficou um grande mural com as histórias de vida de todas. E depois foi a construção dos dois encontros de um porta-retrato. E nesse porta-retrato vinha depois uma foto que elas escolhiam, enfim, que ia ficar depois para a exposição para os outros grupos, não só para eles, mas para as crianças e adolescentes nos outros momentos e nos outros encontros. E o segundo projeto, o segundo plano, que foi Poesias que Contam Vidas, tinha o objetivo de valorizar as identidades individuais, fortalecendo o protagonismo e a autoestima dos participantes. Foram quatro encontros. Nesses encontros a gente trabalhou a oficina de poesia, conceitos, uma estrutura de poesia. Então eu levei poetas populares, porque sempre tem aquela coisa, ah, eu não consigo escrever, não consigo fazer poesia, a gente está falando de pessoas, inclusive, que tinham baixa escolaridade e que não chegaram nem a concluir o ensino completo. Então, ah, eu não consigo, eu não vou conseguir, mas enfim, levei poetas populares, literatura de cordel, vida, o texto. E a gente trabalhou muito na perspectiva de falar sobre a vida, o tempo, as perspectivas para o futuro, o que é o presente, o passado, e foi muito nisso. E aí surgiram poesias, inclusive eu escrevi também, não sabia que eu ia conseguir, mas enfim, conseguimos. E escrevemos essas poesias no final, já estava tudo pronto, surgiu a ideia, junto com ele, de montar um livrinho. Ah, por que não fazer o livro? Vamos fazer o livrinho. E surgiu o livrinho, que é o poema do tempo, porque vive o tempo. Então, foi bem também um pouco na perspectiva do tipo cordel e tal, foi bem legal. E no final de tudo, depois que o livrinho já estava pronto, surgiu a ideia do sarau de poesias, pensando nesses encontros, que são encontros intergeracionais que o projeto exigir. Então, acabou que eles sugeriram da gente fazer sarau de poesias e ficou para a comunidade. aqui é um pouco do projeto, do que virou, que foi o livrinho deles. Aqui é uma ilustração de uma delas, porque além da poesia, eles desenharam também para ilustrar o livro. Então, o livro aí, tiveram desenhos e um ajudando o outro. E no final, o que a gente entende, o que percebe, é que as práticas, elas, quando fortalecem o autoestima e valorizam as identidades, elas acabam contribuindo para a conscientização, para o processo crítico e a tomada de decisões. E isso possibilita o empoderamento e o protagonismo desses sujeitos. E isso foi notado porque eles começaram a participar de debates e trazer questões que, no começo do projeto, não acontecia. Então, começaram a pensar em questões e trazer debates sobre questões cotidianas, de raça, classe e gênero, com suas interpretações, com suas reflexões. passaram a refletir, se reconhecer como sujeitos sociais, refletir sobre o seu lugar nesse espaço, na sociedade. Então, aí são as ausências que acabaram se transformando em presenças. A medida que se partilhava conhecimento, também se buscavam outros novos saberes, novos conhecimentos. Então, foi uma construção bastante coletiva. Nesse processo, a gente acabou passando, e sempre passava da posição de educador para a posição de educando e vice-versa. Eu aprendi, do mesmo modo que eles aprenderam, eles me ensinaram, do mesmo modo que eu me ensinei. E no final, o projeto durava um ano. E no final desse um ano, a gente tinha que... Bom, a ideia era apresentar alguma coisa, para ter esses encontros, mais uma vez, intergeracionais. E a gente pensando o que poderia ser, o próprio grupo falou, não, mas a gente pode fazer de novo. Um outro projeto daqueles, do livro, né? E virou um outro projeto para o final, que foi o Convivendo e Aprendendo o Nome do Livrinho. O que eu percebi é que, assim, as vivências dessas partilhas conduzidas de forma horizontal, acabam facilitando esse processo de ensino e aprendizagem. O que permite que a gente compreenda que a educação, ela, para ser essa educação emancipatória, de fato, ela tem que se constituir como uma ferramenta de valorização do protagonismo, das identidades, do empoderamento. E aí, se vocês me permitem, eu queria ler uma poesia, porque é a da Maria Rita. Esse desenho foi feito pelo filho dela, porque ela levou a poesia para casa e ele acabou ilustrando a poesia. E acabou também tendo essa troca, né? Dentro da família, que foi meio lindo, assim. Ela fez duas poesias, né? A primeira poesia, ela fala do passado. E a poesia, quando chega no final, termina um pouco triste, né? Assim, porque ela fala um pouco da perda dos pais, né? E depois ela faz essa, né? As duas compõem o mesmo livro, então, essa daí vai continuar. E quando ela leu o sarau, inclusive, a primeira e depois leu essa, foi, assim, bem forte, né? O tempo foi passando e eu envelhecendo. Pensei que estava morrendo, mas, na verdade, estou vivendo. Sessenta anos chegou e eu, aqui estou, uma poesia escrevendo. Peço desculpa a vocês por não saberem me expressar. Mesmo desde os sessenta, a vida boa vai continuar. Eu nasci no interior, fazendo serviço pesado, aonde não tinha água, nem pra gente, nem pro gado. Leite, só do de purizeio. Azeite, só do de dezembro. Peixe, só da laguna. Dinheiro muito não tinha, mas a vida era boa. Pra finalizar, escute o que eu vou dizer. Se pega o gosto pela leitura, nunca mais vou parar de escrever. E é isso. Aplausos. 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 Aplausos.